Ferdinand, tá chegando? Tá chegando? Nem levantou o voo ainda? Tá chegando aonde? O que que tá acontecendo, Regina? Que você tá com essa boca mágara, que você vai ligar pra fora? Tô ótimo. Ferdinand, você bebeu, hein? Você tá doidão? Ah, eu acho você muito lindo, com sua carinha. Vai pra lá, se eu tô indo à lua. Cai lá pro lado de Ferdinand. Ferdinand, ajuda aí, ó. O que que houve, gente? Pode me responder? Foi o remédio que eu dei pra ele, dona Jo. Ele tava dando um show, tava com medo de voar. Tachiquei um boa noite cinderela na goela dele. É, eu tô calminho. Eu tô calminho. Pior que eu tô achando que agora eu que vou tomar também. Sabia que tava me dando um medinho. Ah, ô, não fica pensando coisa ruim não, que atrai, tá bom? Ô, Madi, graças a Deus apagou. Ih! O que que foi, Ferdinand? Ah, eu tô mandando boas energias pro piloto, dona Jo. Imaginando assim, um céu de brigadeiro. Por isso que tá gorda. Chabulone só pensa em comida. Falou a mais magra do grupo, né, vovazona? Você só come salada, né? Olha pra mim, meu amor. Se inspira, eu sou fitness. Bora, vamos ficar, ó. Presta atenção nas instruções. Senhoras e senhores, é que o comandante Jorge do Rego sejam bem-vindos ao voo com destino ao Rio de Janeiro, dia de sol na cidade maravilhosa. Tô achando esse cara meio acelerado, hein? Ele não tá focado, não. Não. Esquece o homem, gente. Pelo amor, eu, hein? É Jorge do Rego o nome dele, né? Jorge do Rego. Vou captar esse Jorge Rego aqui no Facebook. Ih, aqui, ó. Foi aniversário dele essa semana, hein? Eu acho que ele ainda tá de ressaca. Deixa eu ver a força. Ó. Ih, direitinho ele, hein? Eu pego, hein? Quer desligar isso? Que não pode andar de telefone. Tá bom, tá bom. Vou desligar. Desculpa, desculpa. Eu, hein? Atenção à tripulação. Preparar para a tripulagem. Deus, ilumine esse rego. Deixa o rego do homem. Vai, Ferdinando. Reginel tava certo, hein? Deus, vai passar. Vai passar. Me dá um beijo, Teresinha. Não posso morrer sem te dar um beijo, não. Me dá um beijo. Agora a coveta tá falando todo enrolado com a língua mole. Agora já no estúdio melhorou? Tem treta aí, hein? Tem treta de Ferdinando com Reginel. Eu já até entendi. Aqui, ó. Queria que a Reginel te desse um beijo na boca na hora da turbulência. Pronto, falei. Confessa. Olha lá, com mais a cara dos dois. Com cara de cachorro de quem laveu a panela. É. Gente, eu aceitei esse golpe pra ganhar um aqué. Me deixa, tá? Agora se resolve aí com ele. A vontade que eu tenho é dar um soco só. Pegar o custovela aqui e a mão aqui, ó. Vem dar pra você ver. Não vou fazer porque senão vou ser expulsado avião. Violência não. Violência? Chibiruba, eu vou tirar um bode aqui, tá? Quando chegar a comida, você me chama. Larga de ser boba aqui. Se eu sou tu, dormir é direto a comida aqui horrorosa. É? O que você tá falando? Não é nada. É comida maravilhosa. Uma comida internacional. Entendeu? É. Por chefes renomados que a comida foi feita. Agora tu vê. Vocês não sabem o que é comida boa. Eu tiro pelo barquinho que não sabe o que é comida boa. Eu que soubesse que é comida boa, comia o quê? Uma chuleta, uma maminha. Comia o mexilhão. Mas não, prefere ficar expondo osso de galinha. Terezinha, olha só. Primeiro que não era nem pra você estar aqui, tá linda? Eu vou ficar aqui porque eu não vou ficar lá sendo perturbada por Ferdinand e Reginell. Tá, mas para de reclamar da comida que nem chegou ainda. A comida é ruim. Parece isopor. Nunca provei isopor. Aí, ó. Abaixa aí que a mulher tá chegando. Ah. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Ai, gente. Como é chique, né? A comida oferecida em inglês já vem até mais gostosa. Oi, bom conhecê-lo. Eu sou a Jéssica. Eu sou um influencer digital no Brasil. Eu sou muito famosa. Todo mundo me conhece aqui. Olá, chique na pasta. É alto nível, né, chubiruba? A pessoa oferece a comida já oferece a pasta de dente também. Vou até pegar minha escova aqui em cima. Não, não. Não, Michael. Não? Pasta. Macarrão em inglês. Chique na pasta. 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 Obrigada. Ué, não vai querer não, Serizinha? Não, vou querer não. A comida é ruim. Já falei que é ruim. Eu queria mesmo assim. Tem cracuda? Litral? Cracudinha. Litral. Pode cobrar quanto quiser que eu pago, ó. Tem o dinheiro, eu pago. Três cracuda por dez. Chique na pasta? Chique na pasta. Tete, ela não entende litrão, não. Aqui é... Litrão. Litrão. Londinete. Tem? Londinete? Sorry. Não? Sorry. Ah, não tem. Deixa, deixa, deixa pra lá, porque eu vou comer minha comida mesmo. Deixa pra lá, porque eu vou pegar minha comida mesmo. Não, peraí, gente. Eu não tô acreditando que você trouxe comida em pote de sorvete, cara. Como é que você conseguiu entrar com essa comida no avião, CP? Pai, se eu te contar, tu não vai nem acreditar. Opa, farofinha. Não, gente, não. Peraí, parou. Imagina se meus seguidores veem uma coisa dessa. Meu namorado comer um farofa no meio do voo. Guarda isso aqui, farofeira. Tá. Não quer comer, não come. Problema é seu. Não quer, não come. Fala com a dona Niles. Fala com ela. Aqui tem linguiça no outro pote, tem macarrão, tem farofa. Fala com ela. É inglês. E adulto? Eu não vou traduzir, tá? Primeiro que é ilegal, tá? É crime você trazer uma comida dessa. E eu não quero prejudicar o andamento do meu green card que um dia eu possa vir a ter. Não pode deixar, então, que eu traduzo, Tetê. Agora tu vê, mas tu não fala nem português, vai falar inglês. Não, mas eu treinei muito Miami. Quer ver? Galera, o que que são dois pontinhos cinzas dentro do mar? Sorry. São chubarões. Aí vai ver. Gostou? 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 Todo mundo ganhou a rinda. Aqui! Gente! Gente! Arela Nardes vai servir pra vocês! Frango! Arela Nardes! Frango! Cocó! Pelo amor de Deus, cara! Frango! Poxa! A pessoa sai do meia, mas o meia não sai da pessoa lá, né? Ela fica perseguindo. O meia tá aqui? Cadê? Pessoal, quem quiser, vai passar farofa! Vai passar... Passa, gente! Passa o frango! Passa as porras! Passa! O que mais você tem aí, PT? Passa aí! Passa, pessoal! Tudo bem? Dá uma cimentada aqui, né? Bota o cardinal da marmita do senhor e passa o passo pra trás. Isso! Igual a escola! Ô, gente! Aqui, ó! Pega! Passa pra trás! Aí vamos comer! Temperadinha a comida! Tá aí! Olha o cheirinho! Ele não resiste a minha comida! Ele não resiste! Tá? Oi, Tessy Lovers! Hoje eu tô aqui, gente, pra fazer um tutorial de como andar de avião. Vocês estão me pedindo isso, ó. Já tem um tempão, então é hoje. Eu vou atuar no seu vídeo também, Chibiruba. Não, só um minutinho! O quê? Eu quero atuar. Pera aí, cara. Isso é sério. Eu fico dias pensando, criando meu conteúdo. Não é assim, não. Mas o seu conteúdo é ótimo, Chibiruba. Até porque é nos menores frastos que se tem os melhores conteúdos. Gente, olha só. O primeiro assunto de hoje vai ser look. Então, foca no look. Adoro foca. É um bicho tão fofinho. Olha só, gente. Não tem essa parada de conforto no avião, tá? Até porque, de repente, vai que você conhece um gringo e descola um grincardio, assim, de última hora. Como é que é, Jéssica? Nada, garoto. Eu, hein? Olha só. Gente, eu coloquei essa roupa bafo aqui, ó. Esse look estândalo. Um salto maravilhoso, lacrativo. Porque esse corredor aqui, ó. Esse corredor aqui, vocês estão vendo? Então, ele foi feito pra gente desfilar, tá? E eu não vou esconder esse corpão aqui num casaco de moletom, né? Até porque piriguete não sente frio, né? Michael, numa boa. Tô tentando criar uma mídia aqui. Então, tá bom. Gente, olha só, o negócio é o seguinte. Guys, uma coisa muito importante é aprender inglês, tá? Não precisa, assim, ser fluente, assim, tipo eu. Mas o básico, vocês precisam saber, né? Então, eu posso ajudar nisso, porque eu sei falar inglês. Eu aprendi muito lá. You? Inclusive, eu trabalhei muito. Fiz até bico fritando hambúrguer. Aqui, ó. Pode ser até embaixadora, então, agora. É. Aqui, ó. Eu aprendi várias frases. Você vai gostar, chubiruba. To talk little pumpkin. Que é o quê? Que é o quê? Falar abobrinha. Essa você vai gostar. To make a big face. Que é o quê? Fazer carão. E a que eu mais gosto, ó. Give your jumps. De seus pulos. Gostaram? Não. Ai, tá achando... Você tá péssimo, Michael. Ah, então tá bom. I'm not even there. Não tô nem aí. Ai, gente, como eu tava falando aqui antes de ser interrompida, tá? Thank God. Eu sempre tive o inglês muito perfeito, porque, assim, eu penso em inglês, né? Eu sou praticamente uma native speaker. Good morning, ladies and gentlemen. All on behalf of the captain, George Durego, and the crew. Welcome aboard. Gente, é isso que eu tô falando, entendeu? O inglês dela tá péssimo, ó. Peraí, só um minutinho. Só um minutinho, querida. Lady, what's going on? Cara, what's going on? É que eu não tenho paciência pra quem tá beginning, tá? Gente, deixa que eu explico. O negócio é o seguinte, todo mundo já sabe o que ela falou, né? Que não pode usar cell phone. Nobody, ninguém pode usar cell phone. Nobody, ninguém. Cell phone, cell phone. Tá? Então ninguém usa telefone, cell phone, nada de fone, ok? Entendido? Então você precisa desligar o seu, chubiruva. Ai, não olhe pra mim sua regra, não. Falou nada. Ai, essa chubiruva. Ih, tá passando Chaves. Chaves! Que você adora. Ai, que legal. Galera, agora é o momento de investir no gringo pra ver se eu descolo assim brincar de última hora. E apostar que ele vai puxar assunto. Oi. Oi. Você explicou muito bem. Oh, obrigada. Olá. Obrigada. Feliz. Hashtag, graças a tu, Luiz. O que tá acontecendo aí, Jéssica? Nada bom. É um fã. Ser fã. Internacional. Isso. Feliz Luiz. E você é muito bonita. Oh. Obrigada de novo. E... O que você faz? Eu sou um empresário. Empresário? Sim, sim. Empresário. Eu mexo com dinheiro. Muito dinheiro. Sério? Sério? Sério. E onde você é? Oh, é muito, muito... Sério. Ah, coitado. O dele é pequenininho. Michael, olha aí. Maravilhoso. Taubaté. Você é de Taubaté? Taubaté. Taubaté. Não tá acreditando que você é gringo falsificado? Pô, tá mais falsificado do que meus cremes que eu vou vender. O creme de morango com champanhe. Vou vender aí no Meia. O que ele tá rolando aí, Jéssica? What's the trouble? What's the problem? The problem. The problem? É que eu tava querendo um green card. Tá? E não uma passagem pra Taubaté. Dá licença. Tá bom? Ah... Chibiru, o charme está ótimo hoje. Ah, é? É aquilo. Eu já deixo você se aquieta. É o amor de Deus. Que você causa, né, Ferginal? Arrumou confusão com a Terezinha, com o Reginaldo. Depois encalhou aqui o caminho do corredor, né? Engarrafou o trânsito, francamente. Isso é uma coisa comum na minha vida. Sempre fui de parar o trânsito. Ah, é. Parar o trânsito. Ficou parado, tirava a roupa de você, botava na mala. Tirava a roupa de você, botava na mala. Que tanta roupa era aquela que você tirava de você? O limite da bagagem era 23 quilos. Então eu trouxe tudo no meu corpo pra poder organizar aqui dentro. Ah, organizar. Trouxe 15 legs, 40 casacos, 20 cachecó. Fala sério. Tá ficando mal educado agora também. Porque tentou me dar o golpe da poltrona. Que golpe? É, que golpe mesmo que você dá dentro do metrô e do ônibus, tá? Fiz o que tá, ó, dormindo pra não dar lugar pra ninguém. Travi uma guerra corporal aqui com você pra poder sentar de novo. Deixa eu te fazer uma pergunta, Dona Jo. Quem? Por que você não tá sentada num assento preferencial? Por que você não vai... Melhor eu dormir. Melhor que eu faço é dormir, tá? Fede, Nando. Nossa. Que cheiro horrível, gente. Cheiro de queijo podre. Que isso, gente? Que isso? Tô aqui à vontade de comer meinha, ué. Meinha? É isso que tá com esse cheiro. Aquela meinha que você ficou batendo perna no outlet o dia inteiro e não botou pra lavar. Eita. É, não. Não tive tempo, Dona Jo. Gente, não teve tempo ficando com uma meia catinguenta dessa. Isso é falta de amor próprio, tá? Usar uma meia podrinha dessa. O que que é, hein? Peraí, Dona Jo. Deixa eu botar o braço aqui. Por quê? Isso aqui também é meu. Não. Eu comprei apoio extra pro braço. Ah. Compre um apoio extra pro braço. Ah. Francamente. Verdade de Deus. Gente, se não peida não, hein, Jô. Fia, acorda. Fia, acorda. Fia, acorda. Acorda, filho de nando. Olha, a gente já tá aterrissando. Aê, muito bem, motorista. Quer dizer, piloto. Gente, que vergonha. Que vergonha? O que, Ferdinando? Vambora, gente. Por favor, permaneçam sentados até o completo estacionamento da era. Ai, Dona Jo, parabéns. Medalha de ouro. O que que é isso, Ferdinando? Medalha de ouro. Vai quem levantou primeiro. Parabéns. Isso aqui só pode ser uma gincana, né? Porque essa pressa toda pra ficar de pé... Essa pressa toda é pra todo mundo aqui chegar rápido em casa, Ferdinando. Tinha uma vontade de chegar no Meyer, né? Claro, nosso maravilhoso Meyer. Mas eu nem vou pro Meyer. Eu tô indo pra Ipanema. Motoristas até estão na porta do aeroporto me esperando. Motorista? Ele não mora em Ipanema, não, senhor. Ele mora no Meyer trabalhando a minha pensão e é zelador. Eu não sou zelador. Eu sou concierge, Dona Jo. Não, para. Você me humilhou. Desculpa, vai. Fala que eu sou concierge. Você é concierge, concierge da minha vida. Vamos, meu amor. Deixa eu pegar aqui minha bolsa e levar minha medalha. Te amo. Te amo. Te amo. Tá muito frio, gente. Você viu uma? Quer que eu te aqueque? Ai, leu meus pensamentos. Não, Michael. Pega meu casaco ali em cima. Ah, tá. Por que você não pede rindo que eu não faço chorando, né? Ai... Jéssica, pelo amor de Deus, que tanque de coisa é essa? O que? Você vai voltar para casa parecendo um burrinho de carga. Michael, se tem algum burrinho nesse avião, todos nós sabemos quem é, né? Quem? Ai, Michael, pega meu casaco. Pra que tudo... Pelo amor de Deus. O que que é isso, Jéssica? Ah, é frufruzinho lindo que eu achei. 50 cents, 50 cents, baratíssimo. Eu, hein? E pra que tanta capinha de celular? Foi um dólar, Michael. Sim, mas é bom. Você nem vai usar. Nem cabe no seu celular aqui, ó. E daí? Não interessa isso. Um negócio de um dólar eu tive que comprar, tá louco? Mas o dólar tá pela hora da morte, Jéssica. Ai, não pensa nisso, tá? Quem converte não se diverte. Meu Deus do céu. Calculadora. Sim. Você nem faz cálculo. A não ser renal mesmo. Olha, álcool gel, shampoo pra... Jéssica... Que porra é essa aqui, Jéssica? Vibrador. Vibrador. Vibrador? Sim. Jéssica, você me respeite, tá? Tudo bem que aqui no avião tá frio. As coisas dão uma encolhida. Dão, ok? Mas assim que voltar pra lá, pro Brasil, volta tudo ao normal. Hum, cara... Ó... Eu não quero te magoar, mas eu vou te falar uma coisa. Às vezes, esse vibrador aqui é melhor do que você. Entendeu? Isso aqui é maravilhoso, inclusive. Você enfia aqui um negocinho, ó... Os olhinhos virando. Maravilhoso. Ai, Jéssica. Melhor do que eu. É assim que você faz me sacanear agora na frente do avião todo. Que isso? Ninguém tá ouvindo. Não. Tá vendo? O vibrador não faz esse drama, não, que você faz. Então tá bom, Jéssica. Não vou pegar mais casaco nenhum, tá? Se vira aí nessas suas muamas. Tá? Gente... Ai, cara, eu vou ficar com muita saudade de fazer minhas comprinhas baratas em Miami. Papelzinho é esse? Thank you. Que isso? Isso é pra fazer declaração. Declaração? Ah, é? Tem caneta aí? Tem, tá vendo? Reclamou? Mas agora tem um monte de canetinha aqui, ó. Legal. Gostei. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. What's ex-suruba? Não, não é suruba, não, não. Ex-suruba. Não, não. Que surubo que é? Ai! O que você escreveu, Michael? Chubiruba. Love of my life. Eu sei que eu não sou gringo, mas eu queria te provar que eu sou sua half of the orange. Ai, que lindo, né? Não, foi muito lindo, não foi, gente? Isso é true love. Ai, que lindo, né? Não, foi muito lindo, não foi, gente? Isso é true love. Do you always love. Two powers. Love of my life. Love of my life. Love of my life. I'm a die, you know how much I miss you. Oi, Jessy lovers! Olha só, hoje eu vou mostrar as comprinhas que eu fiz em Miami. Shibirubá! ULA! Raystar e Moonlight! Gente... Sunny morning! Myaya, myoyo! Ay, é um fã, maravilhoso, tosco. I'm not talking no! Ai, para! Gostou, né? Gente, não liga não, olha só. Se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhuma das nossas aventuras aqui em Miami. Tá bom? Berros! Ai, berro, né, quer dizer. Peraí, mãe, que eu tô estragando o conteúdo. Ok.